Uma lição de força, determinação, valores pessoais e integridade. Chris Gatman. Um homem obstinado que luta para sobreviver e sustentar sua família, mesmo sob constante pressão financeira. Temos um imposto atrasado para pagar. O que você pretende fazer? Olha, vamos fazer o seguinte. Sempre muito esforçado, queria saber como realizar seu sonho. O que é que você faz e como você faz? Sou corretor da bolsa. Corretor da bolsa? Não. E tem que ir para a universidade para ser corretor? Não precisa. Só tem que ser bom com números e com pessoas. Tudo de bom para você, tá legal? Ele tinha tudo para desistir. Todos os seus projetos eram frustrados. Nem mesmo sua esposa acreditou em seu potencial e o abandonou. Quer ir embora? Quero. Quer ir embora? É, eu quero ir sim. Então some daqui, linda. Então some daqui. Christopher fica comigo. Foi você que colocou a gente nessa situação. Você. Você é tão fraca. Fraca não, eu não sou é feliz. Eu não sou feliz. Então vai buscar felicidade. Ele teve que criar seu filho sozinho. Garner encontra-se nas mais inusitadas situações. Chegando a dormir no banheiro de um metrô e depois em abrigos. Mas nada disso o impediu de manter o carinho pelo filho e lhe passar lições valiosas. Nunca deixe ninguém te dizer que, que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Os obstáculos pareciam intransponíveis. Mas a força de vontade de Garner era ainda maior. A busca incessante pelo trabalho dos sonhos o fez conseguir um estágio na bolsa sem remuneração. Mais tarde, ele foi contratado como corretor em uma grande empresa. Eu pensei em usar uma camisa nova hoje, mas afinal hoje é o meu último dia. É, obrigado, obrigado. Nós agradecemos, mas use uma amanhã, tá bem? Porque amanhã será o seu primeiro dia. Se quiser trabalhar aqui como corretor, você aceita isso? Sim, senhor. Ótimo. Ficamos muito felizes. Então, bem-vindo. Foi tão fácil quanto parecia. Não, não, senhor. Não, não, senhor. Não foi. Boa sorte. Obrigado, obrigado. 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 Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. Tempos depois de iniciar sua carreira na corretora de Inuita, Chris Gardner abriu sua própria corretora em 1987. Em 2006, Chris Gardner vendeu parte minoritária de sua corretora em uma transação multimilionária. Desistir é a saída dos fracos. Desistir é a saída dos fracos. Insistir é a alternativa.